Salve, salve galera do YouTube! Estou de volta para gravar mais um vídeo E hoje estou aqui para mostrar como invadir a casa do Michael no GTA V Online Essa é a localização para quem não conhece Você só precisa se posicionar nesse local em cima do telhado da casa Ligar para Simeon Olá, isso é Simeon, o que é? Solicitar serviço Entrar no serviço que o Simeon mandou Após entrar, só a bolinha em X para sair No que saiu, seu bonequinho já está bugado dentro da casa Então é isso galera, faço vídeo toda semana Deixe seu like, compartilhe com seus amigos Avaliem o vídeo nos comentários E até a próxima E aí 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 E aí